Muito bem pessoal, vamos lá então, eu não vou utilizar hoje, é muito raro acontecer isso, mas hoje eu não vou utilizar os slides que a comunhão preparou, porque eu achei que são pequenos e a gente pode focar nesse tema da reencarnação de maneira mais profunda, inclusive trazer elementos para vocês, para quando alguém criticar a reencarnação, vocês terem as respostas, tá certo? Então são muitos slides, esses slides a gente faz um seminário de algumas horas, a gente não vai ter tempo de ler todos eles, mas a gente vai tentar focar nas críticas à reencarnação, tá? E as citações bíblicas que tratam desse tema, tá joia? Então quero que vocês prestem atenção, anotem, fotografem se quiser, vou mandar esse PDF para vocês no grupo do WhatsApp, para vocês terem lá também, tá certo? E também uma palestra que a gente fez com esse mesmo tema, até pedi para o Roberto para trocar, hoje ele ia dar aula para a gente, mas aí eu vou, ele vai dar a próxima aula para a nossa turma, tá bom? Então vamos ver a reencarnação e a ressurreição segundo a Bíblia e a ciência. Bom, primeiro pessoal, a antiguidade da reencarnação, ela não é uma criação do Espiritismo, temos conhecimentos há mais de seis mil anos no Egito Antigo, que eles tinham uma teoria chamada metempsicose, porque eles acreditavam que a gente poderia reencarnar até como animais, e o Espiritismo vai dizer que não, que o Espírito não retrograda, e por isso a metempsicose, que foi confundida com a reencarnação, não foi aceita por muita gente a princípio, porque a pessoa achava um absurdo, como a gente sabe também, que não faz sentido, não é? No livro dos Vedas, há quatro mil e quinhentos anos atrás, também tem registro da reencarnação. No Budismo é conhecido, inclusive, como roda de samsara, não é? Que a gente, para se libertar desse ciclo das reencarnações na Terra, precisa se iluminar. Sócrates e Platão também defendiam a reencarnação, inclusive na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. O pessoal tem que ler a introdução dos livros também, tá? É muito importante, Kardec fala e resgata esses trechos. E de onde vem que vem a palavra ressurreição? Bom, a etimologia vai dizer que ela vem do latim, de ressurrectum, e ela significa relevantar-se, reerguer-se, reestabelecer-se, reanimar, recomeçar. Então nós acreditamos em ressurreição como ressurgimento do Espírito para a vida imortal. Vocês vão ver em psicografias de Emmanuel, ele falando em ressurreição, mas ele está falando de ressurreição do Espírito, a gente ressurgindo após a morte como Espírito, tá bom? E será que existe a ressurreição da carne? Ora, a biologia fala que quando a gente morre, o corpo, o corpo se decompõe, a gente vai reintegrar o elemento material. E é muito complicado reunir todos aqueles átomos que vão ficar dispersos, compondo novos corpos de plantas e depois de animais, às vezes é muito complicado. Então, para a gente não é ressurreição da carne, mas é como está escrito na Bíblia, né? A Bíblia não fala em ressurreição da carne, lá fala em ressurreição dos mortos e não dos corpos, tá? Então esse credo católico nós respeitamos, mas fala lá que a gente acredita na ressurreição da carne, a gente não. O Espiritismo não nega a reaparição de Jesus ao final do terceiro dia. Por quê? Porque ressurreição para a gente, eu pensei que era aqui, convive perfeitamente com reencarnação. Então quando disseram assim, ah, você acredita em reencarnação? Não, acredita em ressurreição e reencarnação, tá? É como a gente, a gente é criacionista ou é evolucionista? Os dois, a gente é criacionista e evolucionista, né? O Espiritismo tem salvação ou tem evolução? Os dois, tem salvação e tem evolução, tá? Lembrem disso. Então, Kardec vai dizer que a palavra ressurreição era utilizada para a reencarnação, porque não existia essa palavra. Agora, a reencarnação é uma palavra recente, dizem que foi Kardec, mas eu não tenho esse registro, mas é da época dele, daquele período, tá bom? Então não tinha essa palavra. A palavra que existe lá na Bíblia, nos evangelhos que são em grego, é palengenesia, também nasce, no Novo Testamento, aliás, né? Que é velho nascer, é o velho renascer. A melhor tradução é reencarnação, mas ela era conhecida, a reencarnação, como renascimento e outras palavras. E foi traduzida por algumas igrejas como renovação, como está em Mateus, Tito, ao invés de reencarnação, que seria o mais adequado. Então, uma não exclui a outra, tá certo? Vejam que até Jesus apareceu diferente. Quando ele reaparece, caminhando com os discípulos na direção de Amaus, eles não reconhecem, só o final. Quando ele vai partir o pão, ele desaparece, é que eles se dão conta que era ele. Quando Pedro está no barco com João e Jesus está na praia assando peixe, depois da ressurreição, ele está tão diferente que eles não reconhecem. Aí Jesus pergunta, amigos, o que tendes aí? Eles falam, não, não pescamos nada, pois lançai a vossa rede à direita. E quando eles lançam, pegam 153 peixes grandes. E aí eles reconhecem que era Jesus. E aí Pedro, é que estava sem roupa, coloca, singe a sua roupa e sai nadando, não espera nem o barco chegar. Tanta saudade que ele estava de Jesus, não é? Então ele aparece diferente, mostrando que ele reaparece em espírito, não é? O perispírito dele, não é? Teve aparição e teve materialização quando Tomé pede para tocar o seu corpo. Então ele até se materializou, tá bom? Então, para a gente, o que acontece lá, que é chamado de ressurreição, são fenômenos naturais. O Espiritismo sempre vai demonstrar que os milagres, na verdade, são fenômenos naturais, que a gente não conhecia essas leis antes e que o Espiritismo vem revelar. Então nós vamos ver que o que tem lá no Evangelho de ressurreição são só três casos. Curiosamente, né? Será que só morreram três pessoas na época de Jesus? Por que que ele não ressuscitou seu primo João Batista? Será que por que ele não ressuscitou outras pessoas? Porque eram casos muito específicos de catalepsia ou letargia, que é morte aparente. Então, quando vocês virem lá, o filho da viúva de Naim, é um caso de catalepsia. Neste caso, o Evangelho não traz a informação, mas nos dois outros, na filha de Jairo e na ressurreição de Lázio, Jesus vai dizer que eles estavam dormindo. Por isso que alguns irmãos protestantes acham que quando a gente morre vai ficar dormindo, porque tem essas passagens, tá? Mas dormir na Bíblia pode significar morte, pode significar morte para a realidade espiritual, tanto que nascer é também levantar-se, tá? Eles utilizam essa expressão, tá? Então na filha de Jairo, ele vai chegar lá, já estavam os tocadores de flautas, todo mundo chorando que a menina tinha morrido. E ele vai perguntar, por que estáis e alvorou-se chorais? Retirai-vos, pois a criança não está morta, mas sim dormindo. Pode pegar qualquer Bíblia, a tradução está lá, é dormindo mesmo. Ou seja, era um fenômeno de catalepsia. No caso de Lázaro também vai estar descrito lá, nosso amigo Lázaro dorme, mas vou para despertar. Ficou três dias. Catalepsia. Ela pode, inclusive, ficar tão longa que o sangue não circula nas extremidades, elas começam a ficar rocheadas e até apodrecer. Então, por isso, talvez Lázaro estivesse com mau cheiro, por causa já de muito tempo, de catalepsia, ou o próprio local do sepulcro, que era comum, não é? Ter o mau cheiro também lá do local. Outros defendem até doenças de pele, etc., para explicar isso, tá? Então, coisa lógica, né? Por que ele não ressuscitou outras pessoas? Se era ressurreição mesmo, não é? Então, primeira coisa, na lógica, a encarnação é possível? Se a pessoa acredita que é um espírito habitando um corpo, está habitando uma vez. Se isso foi bom para a gente, por que Deus não pode pedir para a gente voltar para habitar um outro corpo, não é? Não faz sentido? Agora as pessoas não aceitam por quê? Por tradição, por orgulho, pela interpretação, pela teologia, não propriamente pela Bíblia, como a gente vai ver aqui, tá bom? É a teologia que tem provocado esse conhecimento equivocado no nosso entender sobre a reencarnação. Bom, há um autor que vai defender, chama José Rei Chaves, no livro A Reencarnação Segundo a Bíblia e a Ciência. Tem alguns errinhos lá, alguma coisa que não está batendo com a historiografia, como a teoria que ele traz de Theodora, esposo de Justiniano, que teria obrigado o seu marido a condenar a reencarnação. Eu conversei com alguns pesquisadores aqui do EZAD, o nosso querido Jefferson Belomo, Douglas Frazão também e não há na história esse registro. Ela existiu, mas não há como essa questão da reencarnação. O que há, mais provavelmente, é que um pré-requisito da reencarnação, que era defendido por alguns religiosos, a pré-existência da alma, ou seja, a alma existia antes do corpo, foi abolida. Então, Platão defendia que a alma existia antes e, para ter reencarnação, a alma tem que existir antes, concordam? Para os nossos irmãos cristãos, de modo geral, Deus cria a alma no momento da fecundação. E para a gente não, a alma já existia. Então, nós vamos ver aqui algumas evidências científicas. A mais importante, eu acho que é essa aqui. Porque nós não temos só crianças que se recordam de vidas passadas, não tem muitos casos. Mas o Dr. Ian Stevenson pesquisou também casos que têm marcas de nascença, doenças congênitas, a criança nasce com ela. Então, fica muito mais complicado você não associar, porque a criança lembra da vida passada e traz ainda mais. Tem o livro do Hernani Guimarães Andrade, que é um pesquisador brasileiro já desencarnado. Tem um caso de uma jovem que ela tinha a marca de bala, entrando aqui e saindo aqui. A trajetória perfeita de balística. E ela lembrasse de ter sido fuzilada. Casos muito interessantes. A gente vai colocar um vídeo do documentário Discovery Channel, um caso muito interessante do Ian Hegdor. Então, esses casos, o Dr. Ian Stevenson pesquisou muito, ele publicou no último livro dele, Reencarnação e Biologia. Não sei se está traduzido em português, são dois volumes, duas mil e tantas páginas, dois mil e seiscentos casos pesquisados. Os melhores, ele escolheu duzentos e vinte e cinco. Também o Banerjee pesquisou mais de mil e cem casos, sobretudo na Índia. Lá, uma criança a cada quinhentas lembra de vidas passadas, porque lá eles acreditam na reencarnação, é mais fácil do que aqui, né? Para ver o criança falando de vida passada, acha que é bobagem, acha que é fantasia. Lá eles não, ah, então vamos pesquisar. Os gêneros precoces, como é que alguns espíritos, Mozart, aos quatro anos de idade, já compunham sonatas. Aos seis, sete anos, ele já estava compondo óperas, se apresentando a vários reis da Europa, Pascal, da matemática, Michelangelo, da arte, não é? O seu mestre vai dizer, ele criança com onze anos, o mestre Michelangelo vai dizer, eu não tenho nada para ensinar a essa criança, ela já é um mestre em pintura. E vocês veem as obras de Michelangelo, fantásticas. Champollion, que vai decifrar a pedra de Rosetta, identificar os hieróglifos, Goethe e muitos outros. O doutor José Rechapes também vai defender que os instintos dos animais, que são os conhecimentos que eles já trazem, também seriam evidência da reencarnação. Porque quem foi que ensinou aquilo para o cachorrinho, para o bezerrinho, para o cavalinho, para o bebezinho que tem que mamar, quem ensinou, não é? De onde é que vem o instinto? A gente sabe que existe, mas cadê? Quem te explica de onde que veio? E a terapia de regressão a vivências passadas é mais adequado do que vida, porque a gente não lembra da vida toda, a gente lembra de vivências, normalmente de traumas muito graves. Eu fiz o curso de regressão, eu não faço, não é? Mas eu fiz o curso e é muito interessante, tá bom? Se tiver alguma dúvida desse assunto, a gente pode voltar para ele aqui. Mas a gente vai lembrar, normalmente, de suicídios, de mortes violentas, de emoções muito graves, traições muito dolorosas, noivas abandonadas no altar, não é? Então, assim, não é muito bom não, tá? Pois não, Bruno. Por que você não faz? Porque eu sou funcionário público, tenho uma dedicação exclusiva. Talvez quando eu me aposentar, eu vá a clínica, porque eu comecei a fazer psicologia, mas farei. Os psicólogos não podem fazer, se quiser, é só o que existe. É, mas muitos fazem, né? O Conselho Federal de Medicina não aceita, não. Mas muitos fazem, né? Psiquiatras, médicos, e tem muita gente, tem muitos, já lá estão fazendo também, então cuidado. O Brian Weiss, né? O Brian Weiss é um médico muito famoso, mas o pessoal mais rigoroso na questão da regressão não aceita muito as teorias dele, assim, a proposta dele. Porque se você ler o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, dele, ele vai falar de uma moça chamada Elizabeth, ela lembra de umas 40 vidas, não sei, dezenas de vidas passadas, o que não é comum, não é? E ela lembra detalhes da vida, não só de vivências. Então parece que eu não sei o que é a crítica que eles fazem. Talvez seja falta de rigor científico no trabalho do Brian Weiss. Tem outros pesquisadores melhores para a gente citar, tá bom? Mas o mais famoso ficou o Brian Weiss, sobretudo com o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, não. E outra coisa interessante, doenças congênitas inexplicáveis, por que algumas crianças nascem com efizema pulmonar, com leucemia, com síndrome de Down, com paralisia cerebral, com problemas mentais graves, muitas vezes associados a suicídios. Experiências de quase-mortes, demonstrando a existência do espírito, o Dr. Raymond Mood Jr. foi um dos maiores pesquisadores. E há teoria de alguns cientistas, dizendo que a gente renova incessantemente as nossas células e os átomos também. O Francis Boa vai dizer, de Harvard, que nós renovamos as nossas células, a cada um ano e 53 semanas, nós trocamos todas as células, elas morrem e nascem de novo. As células do sangue, por exemplo, só duram 10 dias de vida, as hemácias. Pesquisa com radioisótopos também, colocam no sangue da gente o radioisótopo, vai ver, depois de cada 5 anos, a gente trocou todos os átomos do corpo, porque a gente não se alimenta, a gente não coloca para fora, a gente não transpira, e aí daqui a pouco, nossos átomos estão todos em outros lugares, que não na gente. Então a gente reencarna várias vezes nesse mesmo corpo, numa mesma vida. Olha que coisa curiosa, né? vai trocando, né? Podia ficar jovem, né? Podia renovar e ficar melhor, né? E a gente vai perguntar, como entender um Deus justo diante das desigualdades e sofrimentos de crianças, se fosse de adultos, mas de criança. Criança nascer cega, surda, muda, paralítica. Como é que eu entendo? Eu deixei de acreditar em Deus por causa disso. Por que Deus permite isso acontecer? Por que Ele não faz nada? A guerra, a corrupção, a fome, acho que era na Etiópia na época. Não, Deus não existe, não. Se Ele desistisse, Ele faria alguma coisa, né? Então a gente, as pessoas deixam de crer porque é pouca falta da reencarnação. Desigualdade das riquezas, das virtudes, não é? De aptidões, da evolução. Será que Deus criou anjos, homens e demônios? Não, criou espíritos e os anjos são nossos irmãos mais velhos, os demônios são as pessoas que nós prejudicamos, ou espíritos um pouco menos evoluídos, não é? A injustiça das penas eternas também, que pai é esse, que cria os filhos sabendo que eles vão ser condenados eternamente? Kardec vai estudar isso aqui no livro O Céu e Inferno, ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, além também de O Livro dos Espíritos, está certo? Então, a gente, não é o nosso tema aqui de hoje. Na Bíblia, será que a Bíblia tem citações sobre a reencarnação? Dezenas, pessoal, sobre a comunicação dos Espíritos. O problema é que lá eles dizem, não, foi um anjo que falou, sim, anjo é o quê? Não é espírito, não? Foi um varão que apareceu, um mensageiro, porque anjo significa mensageiro, como o Malak também, daí o nome Malakias é mensageiro. Então, vários e vários casos. Então, o Espírito Santo, será que não eram um Espírito Santo? Então, comunicação mediúnica tem muito. E no Antigo Testamento, nós vamos ver que, em Gênesis, que os filhos lutavam no ventre de Rebeca, as crianças já estavam brigando, já dentro da barriga da mãe. Em Isaías, falam, viverão de novo, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Em Jeremias, antes que te formasse no ventre materno, te conhecia. Então, antes de formasse, e ter a concepção, já conhecia o Espírito. Em Ezequiel, Elias, vou depois trazer essas citações aqui. E outra coisa, João Batista é a reencarnação de Elias, e quem fala isso não é o Nazareno, não é o próprio Cristo, né? Tem lá a previsão do retorno de Elias em Malaquias. Em Lucas, o anjo vai falar a Zacarias sobre o seu filho João Batista, dizendo que ele virá no Espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos. Na verdade, era o próprio Elias voltando. E como é que ele desencarna? Decapitado. Porque ele, quando Elias, acho que é 900 anos antes, ele vai disputar com outros sacerdotes de Baal, e ele vence o torneio e pede ao rei, que então, já que o Deus dele e a Vera mais poderoso, que ele mandasse degolar 450 sacerdotes de Baal. Aí, como é que ele, como é que a lei de causa e efeito acontece? Ele também morre decapitado, né? Salomé é aquela história que vocês conhecem. E a reencarnação dos apóstolos? Vamos ver Jesus falando várias vezes, Jesus vai falar em João, se eu quero que ele, João, fique até que eu volte, que te importa? E como ele não voltou ainda, a gente sabe que é, João estará reencarnado nesse período da parousia, da volta de Jesus, apesar que a interpretação que a gente dá é que é mais um simbolismo, propriamente, uma metáfora. Também, o anjo para João em Apocalipse, dizendo, é necessário que profetize outra vez a respeito de muitos povos, nações línguas e reis. Quem acredita que é João evangelista que escreveu Apocalipse, porque não há consenso nisso, na historiografia, e outros defendem que ele foi o profeta Daniel, que se você não leu Daniel, você não consegue interpretar o Apocalipse, tá? E ele vai dizer, ó, essa geração não passará até que se cumpram todas essas coisas, né? Essa geração de espíritos, não é geração de homens, porque eles, os apóstolos todos desencarnaram, ele está falando aos apóstolos, né? Aqui algumas semelhanças, algumas semelhanças entre Daniel, João evangelista e Francisco de Assis, Chico vai dizer que Francisco de Assis é João evangelista, e curioso que lá em Daniel, ele era conhecido porque é muito amado, homem muito amado, e como é que João era chamado? O discípulo amado do Cristo, não é? E ainda tem aquela história da ligação dele com os animais, Daniel é colocado na cova com os leões, e os leões não fazem mal, curioso, né? E Francisco de Assis também tinham essa ligação muito forte com os nossos irmãos animais. No Novo Testamento, pessoal, Jesus citou várias vezes a reencarnação. Na época deles, acreditavam, mas não tinham um conceito muito bem elaborado, não havia palavra, eles falavam a ressurreição para as duas coisas, mas se fosse um erro, Jesus não nos teria repreendido, como fez em outros momentos, ele teria esclarecido, né? Naquela passagem do século de nascença, os apóstolos perdoam, Mestre, quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? Porque eles acreditavam que os pais, os avós, tendo pecado, o neto ou o filho podia vir com aquele problema. Mas não é que o neto ia pagar pelo avô, era que era o avô, o bisavô reencarnado como neto, o bisneto, e pela lei de causa e efeito sofrendo aquela questão, tá? E aí ele fala também, não erre mais, para que não te suceda coisa pior, mostrando a lei de causa e efeito. E lá vamos ver que dizem que Jesus Elias, Jeremias, João Batista, ou algum dos profetas, que o quê? Que reencarnou, como é que aqueles profetas voltariam? Jeremias, Elias, ele fala, não, Elias não morreu, foi arrebatado um carro de fogo, aí, paciência, né? Claro que morreu, tinha corpo, então morreu. Pois não. É possível uma linha recarnatória você ser o seu próprio avô, ou o seu próprio bisavô? Sim. Se voltar dentro da sua família? Normalmente a gente volta na mesma família. E o Mano teve essa experiência? E o Mano? E o Mano? Dois mil anos? É o quê? É, Ele vem como neto de Publius Lentulus Cornelius, e o outro era Sura, eu acho, não é? Sura, exatamente. Ele vem como neto dele. E tinham sonhos, lembrava, com sonhos, tinham lembranças. Ah, curioso, pessoal, tem crianças que até os sete anos, é que elas lembram, e 58% dos casos do Ian Stevenson, de crianças que lembravam de vidas passadas, o momento do acidente, ou da causa da morte, e a morte, foi menos de cinco minutos. Tinha essa informação que ele descobriu também. Talvez isso, cinco minutos, teve o acidente, a criança morreu dentro de cinco minutos, a pessoa morreu dentro de cinco minutos. E aí ela, com mais facilidade, lembra. E aí ele vai verificar, e as crianças até os sete anos, lembram com muita facilidade, sobretudo dos dois aos quatro anos de idade. E aí o doutor Stevenson, entrevistava as crianças, publicava, e depois quando a criança se tornava adulta, esquecia. a gente esquece dos amigos invisíveis, né, minha esposa tinha um amigo invisível, e ela não sabia, a irmã dela foi o que disse, não, você tinha um amigo, só você que via. E ela não lembrava. Tá. E aí o que aconteceu? As pessoas diziam que não lembrava, de ter falado aquilo, aí a sorte que ele tinha gravado tudo. Então está aqui, olha o que você está falando aqui, está aqui a fita. Então, 58% das crianças que lembravam de vidas passadas, elas tiveram, ou é que tem as marcas de nascença, elas morreram depois de, no máximo, cinco minutos depois da causa do acidente. Por exemplo, foi o perfurado da bala, cinco minutos depois, antes de cinco minutos ela morreu. Ele levantou esse dado na pesquisa dele. A gente não pode estabelecer uma regra não, mas serve como informação para a gente, tá? E ele vai dizer que ele já vê, não reconheceram no diálogo com Nicodemus, não é? Só que o pessoal fala, Nazareno, mas como é que tem reencarnação se a população da Terra cresce? Era 100 mil habitantes há alguns anos atrás, agora são 7 bilhões. Como é que é isso, não é? Como é que se explica? Dois motivos. Deus cria incessantemente espíritos e há o fenômeno da transmigração das almas. Os planetas recebem e mandam espíritos de um lado para o outro, não é? Então, a Terra tem recebido muitos espíritos de outros lugares. Provavelmente muitos de nós somos extraterrestres, não é? Eu sou baixinho cabeçudo, mais fácil ainda de associar, não é? Então, extraterrestres. E também a gente sabe dessa transmigração das almas, como Kardec ensina. Só que ele fala, Nazareno, mas lá na Bíblia está escrito, ó, na Epístola aos Hebreus, 9,27, que o homem morre uma vez só, também morreu Jesus de uma vez só por todas, para resgatar os nossos pecados. E agora? Está aí, ó, não morre. Não, essa explicação não é boa, não. Você vê furada, não é? Agora, se vocês pegarem qualquer dessas Bíblias mais volumosas, elas têm comentários, são Bíblias comentadas, é muito interessante. E na introdução às cartas de Paulo, tem lá comentários dos intérpretes e dos teólogos. E é unânime que todos, Bíblias protestantes, Bíblias católicas, inclusive a Bíblia de Jerusalém, que é uma das melhores traduções por português, vão dizer lá que a Carta aos Hebreus não foi escrita por Paulo. Porque não tem a salação inicial, característica de todas as cartas, o endereço, o preâmbulo, o vocabulário, o estilo, era completamente diferente das demais epístolas. Não é? Então, para eles, a Carta aos Hebreus é uma Carta Beltero Paulina, não é de Paulo, é de outra pessoa. Provavelmente de um judeu escrevendo para o seu povo. Das cartas de Paulo, quase metade não é atribuída a ele. Nazareno mais Emmanuel, no livro Paulo Esteve, vai dizer que, ao contrário, que a única que ele escreveu de próprio punho foi a Carta aos Hebreus. As outras ele ditava, como era muito comum, porque tinha um escriba lá que era bom de escrever, porque era complicado, escrever em pergaminho, escrever no couro, não é? De animais. E aí ele ia ditando. Se vocês verificarem algumas cartas, lá no finalzinho tem um escriba mandando um recado. Olha, manda um abraço aí para a minha família, falando de tal, não sei o que, não é? Ele aproveita e manda um recado pela carta, não é? Tá? Agora, para entender a Carta aos Hebreus, tem gente que faz pós-doutorado em Carta aos Hebreus, como a Irmaíla, uma freira católica, amiga do Haroldo Dutra Dias, não é? Então, para entender, é uma coisa mais complicada, eu precisaria de uma meia hora para explicar, tá? Por que ele fala isso? Agora, a gente vai analisar. Quem tem mais autoridade? Quando vocês lêem a Bíblia, quem é que tem mais autoridade na Bíblia? Jesus, não é? Que está lá, sobretudo, nos Evangelhos, quem estava junto dele, não é? Então, seria melhor Jesus, que falou claramente, jamais condenou a reencarnação, se fosse errado, dizer, ah pai, quem conversasse que eu sou Jeremias, que eu sou Elias, não existe não, não é? Teria dito na hora. Ou Paulo, que não conheceu o Cristo em vida, e que segundo alguns teólogos, teria desvirtuado o cristianismo. Nessa revista super interessante, de dezembro de 2003, da capa é assim, Paulo traiu Jesus, porque ele vai ensinar coisas que não estão no Evangelho. E quem é evangélico mesmo, somos nós, os espíritas. Os evangélicos, não são evangélicos, eles são biblistas, que eles pegam coisas do Antigo Testamento, pegam das cartas de Paulo, muito pouco de Jesus. Então, quando eu vou falar com alguém, rapaz, fica com Jesus. Fica com Jesus, que é melhor, mais seguro. Não vai nessa onda não, o Antigo Testamento, isso é a primeira aliança, isso já passou, muita coisa foi recolgada pelo próprio Cristo. Tem lá 613 mandamentos da Torá, mais de 150 Jesus descumpriu. E muitos deles falam sobre sacrifício de animais. Jesus dizia, misericórdia quero e não sacrifícios. O que? Mas eles, vocês vão ver que eles, ou veja se eles não citam muito o Antigo Testamento e as cartas de Paulo. É. Sobretudo para atacar a gente, mas a gente vai ver aqui. Tá? Vamos já ver aqui. Eles interpretam diferente. A primeira vez que eu vi a gente em Podemos foi assistindo ao culto e eles querendo mostrar com essa passagem que não havia reencarnação. E eu fiquei encantado. Eu caixei aqui no domingo, então eu falei, caramba, está escrito aqui. Pois é. Então, na dúvida, sempre tiver dúvida, vamos fazer como Kardec. O que Kardec fez? Foi o que Jesus ensinou. Ele vai pegar algumas coisas fora do Novo Testamento, dos Evangelhos, mas, em regra, ele foca em Jesus. Tá? Para a gente é mais importante. E se você analisar bem a Epístola aos Hebreus, tem próprios protestantes que dizem, olha, a gente não pode utilizar ela contra a reencarnação, porque a Epístola aos Hebreus fere até a ressurreição. Porque Lázaro não morreu depois de ter sido ressuscitado? Morreu, depois ficou velho, não morreu? Morreu. Então, como é que ele morre só uma vez? Ele morreu duas vezes. A filha de Jairo não morreu duas vezes? O filho da Viúva morreu duas vezes. Como é que morre só uma vez? Então, isso serve contra a ressurreição, né? Contra a reencarnação. Tá certo? Então, lembra disso. Que para eles mesmos a carta aos Hebreus não é de Paulo. E entre Paulo e Jesus, a gente fica com Jesus. Tá bom? Sempre, né? Sempre. Agora, no batismo e reencarnação, ele fala, não, é o batismo que é renascer. Então, a gente vai perceber que na Kabbalah, no Antigo Testamento, os judeus consideravam a água como símbolo nascedor da vida. Então, para eles, a terra tinha saído das águas e todos os animais. Agora, será que algumas gotas de água podem nos salvar? E os que não foram batizados estariam condenados? Complicado. Antigamente, tinha essa história que a criança que não era batizada ia pulindo, ficava no limbo. Meu Deus, as pessoas não... Deus dele é diferente do meu. Aí, o evangélico foi batizado nas águas e desistiu, se tornou espírito. Está condenado. Está condenado. Ah, foi. Se tornou espírito. Está condenado. Não é? E aí, uma coisa que eles falam é a salvação é pela fé. Lá no Evangelho fala de fé, sim, mas, quando vocês analisarem bem, lá no grego, está assim, a palavra que está traduzida como fé, não em todas as passagens, mas nas mais importantes, é pistes. Pistes, em grego, é o quê? É fidelidade. Não é fé, não. Como também em hebraico, a palavra que está lá é emunar. Emunar não é fé, é fidelidade também. E aí, quando São Jerôme, que foi traduzir para o latim, a chamada avugata, ele foi pegar essas palavras que eram fidelidade, como é que ele traduziu? Credere. Credere não é fidelidade, credere é acreditar. Só que ele utilizou isso aqui para esse verbo, não podia, para essa palavra. Quando havia outra citação para fé mesmo, então, a gente é salvo pela fidelidade a Deus. Ser fiel é cumprir os mandamentos de Deus, ser fiel a Jesus. Deus é fiel, a gente tem que ser fiel também, não é acreditar. Porque até os espíritos maus acreditam em Jesus. Quando ele vai aparecer para aquele endemoniado, que, quando ele pergunta qual o nome dele, é de legião, porque somos muitos, ele antes vai perguntar, filho do Altíssimo, o que temos contigo? Por que viestes nos importunantes da hora? Então, até os demônios sabem que Jesus é o filho do Altíssimo. Eles acreditam em Jesus. Não basta acreditar em Jesus, tem que fazer o que ele pediu. Concorda? Só acreditar é muito fácil. Então, cuidado. Agora, tem passagem lá que é, tua fé te salvou no sentido de acreditar mesmo. Tu crês que eu te posso curar? Então, ele é fé. Mas, normalmente, o que? Ele vai convidar a gente à fidelidade. Quando vocês lerem o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, quando, logo no comecinho, Jesus está reunido com os apóstolos, vão perguntar o que é mais importante, ele vai dizer que o mais importante é a fidelidade a Deus. E eu li e não entendi muito bem. Eu fui começar a pesquisar. E os amigos, os universitários, me ajudaram, né? O Douglas, sobretudo, que está com a gente lá na fase 4. Vocês vão conhecê-lo depois também. apesar que ele é das 20 horas, das 20 horas comigo. O que mais? A reencarnação está na Bíblia? Então, várias vezes, né? De maneira clara ou indireta, a gente vai ver aqui. Então, está aqui aquela passagem de Cunicodemos, que a gente já leu no nosso Evangelho de hoje. E ele fala, inclusive, que o Espírito sopra onde quer, ou seja, a gente não sabe quem é aquela criança que está reencarnando. Aquele Espírito vem, né? Às vezes até de outro local, pode ser estranho, aquela família, não é nada disso, E os próprios fariseus, muitos deles acreditavam em reencarnação, mas não tinham esse conceito muito claro, não. Os saduceus é que não acreditavam na imortalidade da alma. Aquele machado que morria acabou. Pois não. Na hora de uma direção que vocês fizeram isso, acho que é o último trecho que fala que é o momento que se tem um parado de defesa. E eu fiz a supercaria, e sempre essa música ficou na minha cabeça, tipo, poxa, a minha grande é católica, e aí eles falam diferente, e isso sempre ficou na minha cabeça. E hoje o que eu vou fazer aqui é uma das orações que a gente faz como... Preparação, harmonização. E daí, hoje temos explicações, e a cada vez eles utilizam um apoio, um estresse, um contra, e é mais ou menos o que a gente está falando hoje. Quem quiseram falar lá, mas eles não querem ver, ou não, ou não. Primeiro que aquela oração, muito provavelmente, não é de Francisco de Assis. Eu acredito que foi inspirada até por ele. Mas ela é da época de 1918. Alguém criou, chama Oração pela Paz, ou Oração da Paz. Mas o que é de Francisco de Assis, tem livros dele, inclusive próprio Pune, Testamento, que é dele, é o Cântico das Criaturas. Tá? Então, o José Rei Chaves, naquele livro que tem uns exageros, A Reencarnação Segundo a Bíblia e a Ciência, ele vai dizer que Francisco de Assis era reencarnacionista. Mas não existe essa informação, não. Tá? Por causa dessa oração, que é atribuída a ele, mas não é dele. Apesar que o Raul Teixeira disse que é dele. Mas é dele no sentido de mediúnica, né? Porque é recente, tá? Só para vocês saberem que às vezes a gente acaba dizendo que é... e não é de Francisco de Assis propriamente, não. Pelo menos é o que diz isso, tá? Então ele fala que eis que vos envia o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais para que eu não venha e fira a terra com maldição como está lá previsto em Malaquias, no Antigo Testamento. Aí que é a questão da... depois da transfiguração, ele pergunta, mas não é? Os escribas dizem que é preciso Elias vir antes do Messias. e aí eles dizem, olha, Elias virá, inclusive isso aqui está no futuro. Aí há quem defenda que Elias é o mesmo quem? João Batista. Sim, está bem, mas depois dele? Allan Kardec. Há quem defenda que Allan Kardec é João Batista e Elias também. Por isso Jesus teria dito, em verdade Elias virá no futuro e restaurará todas as coisas, vai mostrar o que está certo e o que está errado. Vai dar a interpretação adequada. Mas digam-vos que eles já veio e não o conheceram, mas fizeram tudo o que eles quiseram. Assim farão eles também para descer o filhombo. Em todas a Bíblia está assim. Então entenderam os discípulos que ele falava de João Batista. Precisa ser mais claro que isso? Não é? Tem outra citação. Ser de vós, logo, perfeitos, assim como vos pais, ser celestial é perfeito. Dá para ser perfeito na única encarnação? Não dá, não é pessoal? O Roberto até que está conseguindo, mas eu estou longe. Eu estou longe disso. A Verinha também, a Verinha? Esse pessoal está se garantindo, mas eu, coitado, não é? Então, vamos lá. Também em Jó, nós já falamos aqui de Jó, já lemos lá naquilo lá. E aqui Paulo, aos Coríntios, até o Paulo vai, alguém vai perguntar, mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos em que o corpo virão insensato, o que tu ser mesmo é vivificado, se primeiro não morrer. E ele vai dizer que nós ressuscitamos em corpo espiritual, ou corpo incorruptível. Ele está falando de quê? Perespírito. Tá? Ele vai perguntar, como é que a gente renasce lá? Aí o pessoal vai dizer, são insensatos, não querem reencarnar com o corpo de carne, não ressuscitar com o corpo de carne? Não, é o perespírito. E em carta aos Efésios, ele vai dizer, como também nos elegeu nele antes da formação do mundo, olha aí, antes até da criação do planeta, para que fôssemos santos e repreensíveis diante dele, em amor. A lei de causa e efeito, vocês lembram aí também a citação de Jesus a Pedro, quando aquele soldado romano, Malco, se aproxima e vem com a espada, Pedro corta a sua orelha, e Jesus vai dizer, Pedro, e benta a sua espada, pois aquele que fizer perecer pela espada, pela espada perecerá. E vai dizer que é a cada um segundo as suas obras. Então a gente percebe na reencarnação esse mecanismo da lei de causa e efeito. Por isso que uns nascem doentinhos, outros nascem melhores, etc. A gente apenas está colhendo o que a gente se remeu. Tranquilo? E nesse documentário extraordinário, são 45 minutos, ou 60, da Discovery Channel, olha aí, tem um DVD, eu tenho esse DVD, duas informações interessantes. Ele vai dizer que dois terços da humanidade acreditam em reencarnação. Dois terços. É, porque a Índia tem quantos habitantes? Um bilhão e duzentos. A China e outros países dali do Oriente, tá? Então, na verdade, a maioria dos nós acredita, não é a minoria não. Aqui no Brasil, aqui a gente pode ser minoria, mas muitos católicos acreditam em reencarnação. Vamos ver esse vídeo aqui? Vou trazer um dos casos desse DVD, tá? É o caso do Ian Hegdorn. Vou pedir que a verinha feche a porta. Mas e se houver casos de reencarnação que não se baseiam só na lembrança de crianças? Jim Tucker está a caminho de outro caso. É uma categoria de casos muito mais difícil para seus críticos contestarem. Pela primeira vez, estas marcas de nascença dão uma prova física verificável que sugere reencarnação. Nós não temos muitos casos americanos que têm marcas e efeitos de criação junto com as memórias. Nós temos algumas, mas é inútil, então nós gostamos de investigar todos os casos que podemos. Jim está prestes a visitar um desses casos. ele está indo para a Flórida para ver um menino que diz ter sido um policial em Nova York, morto em um tiroteio. quando eu era pequeno, eu era um policial. eu era um policial. eu estava indo para uma rua uma noite. Eu estava ali. eles eram ruins, também. eles me foram mortos. eles me foram mortos. Pensa a cola, a casa de Maria Hegdorn. Ela tem dois filhos, Mia de dois anos e Ian de cinco anos. Ian está muito doente. Seu filho sofre de uma rara doença do coração. Quando se esforça demais, fica sem ar e desmaia. Idas ao cardiologista são frequentes. A observação é obrigatória. Ian sofreu seis cirurgias antes de fazer quatro anos. Disseram que Ian não sobreviveria um dia. Só uma cirurgia de emergência o salvaria. Seis horas após nascer, Ian sofreu uma grande cirurgia. A cirurgia correu bem. Após nove horas, os médicos repararam a válvula. Mas o subdesenvolvimento do lado direito do coração levaria tempo e mais cirurgias. A vida de Ian ainda corre risco. O que traz Jim aqui é um evento que ocorreu um ano antes de Ian nascer. Jim e Maria reveem a autópsia do pai. A causa da morte se destaca para quem a lê. Seu pai morreu devido a uma artéria pulmonar rompida causada por um tiro. A mesma artéria que faz Ian sofrer. Mas algo mais estranho aconteceu. A primeira vez foi quando ele era cerca de três e eu estava fazendo um trabalho no meu ofício. E ele estava fazendo um pouco de brilho. E eu tinha tentado ele com a espalha se ele não se quietou. E ele estive lá e me olhou e disse, Quando você era uma garota e eu era o seu pai, muitas vezes você era ruim e eu nunca te espalhou. O que me levou. Ele não conseguiu. Ian começou a falar mais sobre o avô. Growing up, we had two cats, a black cat e a white cat. E o black cat was Maniac, e o white cat was Boston. So, um dia, eu estava fazendo algo e Ian came over to me e ele disse, Mom, quando você era um garoto e eu era o pai, o que era o meu cat? E eu disse, Maniac? E ele disse, Não, o branco. E eu disse, Boston? E ele disse, Eu usava o cara de Boss, certo? Maria tem muitas histórias como esta de Ian. Ela está convencida de que Ian é seu pai reencarnado. Não são só as histórias, mas também a prova física. A correlação entre a doença e a lesão mortal do pai removeu todas as dúvidas. Eu não posso saber um caso específico, qual seria a causa. Certamente tem um aprendizado ali para ela, não é? E talvez tenha vindo até como um instrumento de divulgar a reencarnação. Eu sei disso. Vem como um instrumento, não é? Porque ele não buscou o motivo. O motivo aconteceu. Sim. Então, não poderia ser assim uma... E a reencarnação é muito rápido, não é? Só um ano, não é? Também. Não poderia ser uma expiação, não é? Vamos dizer assim, não é? Então, a gente pode vir até como neto. Olha aí, que legal. Até vidas anteriores ainda, é? Sim. Ou vem às vezes com limitação para que a gente não pratique o mal. De repente, até assim, para ele evitar de ser um militar, não é? Não podia mais servir o exército porque o coração não deixava. Há vários motivos que podem ter levado a isso, tá? Não dá para saber especificamente nesse caso. A gente pode ser especular. Tranquilo o caso do Ian? Todo mundo entendeu? Então, além da lembrança, dele saber a história, tem um laudo de autópsia confirmando que ele morreu por uma artéria pulmonar rompida. Ele vai ter comportamento parecido com o do avô. Vai ter também, não é? Saber detalhes. Ele sabia que eles tinham gatos. Saber que tinham dois gatos, saber a cor dos gatos, ainda tinha um apelido do gato. Que era Boston, ele chamava de Boss. Tem muitos casos. Se vocês procurarem no YouTube lá, reencarnação, vai ter vários casos, não é? De aquela criança também que lembrava de ter sido um piloto nos Estados Unidos. Tem livro publicado, tem aquele filme também, livro, Minha Vida Noutra Vida, não é? Que ela vai bater lá na casa dos reais. Isso vai lá na Irlanda, lá na Irlanda ele vai encontrar. Inclusive, a mãe reconheceu os filhos, os velhinhos jamais encontrou. Cada coisa interessante, então tem muita história. É só pesquisar. Agora, aquele que tiver olhos de ver, veja. Que tiver ouvidos de ouvir, ouça, não é? Falta isso para a gente, talvez, não é? Então... A gente diz que até os anos 300, todos os últimos cristãos acreditavam na encarnação. Até o ano 400, o Senhor do Cristo, ainda alguns grupos acreditavam. Ela foi retirada, né? Mas, no início, foi uma coisa que não acreditava em uma coisa normal. Há a controvérsia sobre esse assunto, mas, a gente sabe que entre os cristãos primitivos havia também a crença, mas não era muito clara. A noção de mundo espiritual para eles não era clara para a gente, para eles na época, né? Como é para a gente, a gente sabe como é que as colônias, eles não sabiam direito o que era essa vida eterna, o que era o seio de Abraão para eles. Não tinha muitos elementos para eles, e Jesus também não aprofundou, tá? Mas, aí, aquela história que o Zé Rechaves defende é que não, que o cristianismo primitivo, até 553 d.C., eles acreditavam na reencarnação. Mas, houve um concílio, na verdade, houve um sínodo, uma reunião menor, alguns bíspos somente aqui participaram, e como Teodora, segundo ele, essa informação, como eu falei para vocês, é contraditada. Se for para mim, eu não posso atender, né? E aí, ela é contraditada, e ele vai dizer o seguinte, não, ela era casada com Justiniano, ela tinha sido uma prostituta, chamada Teodora, e quando ela se torna imperatriz do Império Romano do Oriente, capital Constantinopla, ela vai mandar, uns dizem que mandou assassinar 500 prostitutas, outros dizem que mandou trancanfiar em conventos, muitas que não queriam mesmo, foram obrigadas a ir. E as pessoas falavam, não, você vai reencarnar e vai pagar o que você está fazendo. E ela teria, supostamente, segundo esse autor, mas essa informação não é subsistente, de que pediu a ele que, não, eu quero que você condene essa história de reencarnação, porque eu não quero reencarnar. E aí, ele obrigou aos bíspos, numa votação por três votos a dois, eles condenaram a pré-existência da alma criada por Platão, a ideia de Platão, está certo? E aí, aquela reunião pequena, que foi apenas um sínodo, como o concílio foi vários anos, ela foi incorporada ao concílio, que tinha muito mais representatividade, e ficou valendo, está certo? Mas, como eu falei para vocês, eu já escrevi para ele, o senhor José Rechaves, onde é que está essa referência histórica e tal? e ele não tem, tá? Então, é melhor não falar dessa história da Teodora, não, porque não temos muitos elementos, não. Certamente, o problema é assim, que no ocidente, onde as pessoas não acreditam em reencarnação, quando a criança fala alguma coisa, o pai diz, não, meu filho, que bobagem, isso aí, é criança, é fianta, fantasia. Amigos invisíveis, é tão comum, se você for no psicólogo perguntar, o meu filho está vendo um amigo invisível, está conversando com ele, ele diz, não, isso é normal, isso é fantasia da criança, está elaborando as coisas, não sei o que. E a criança interage mesmo com os espíritos, não é? A criança identificou várias coisas que o pai é, e daí foi um espaço? Sim, que foi recém. Não presta atenção, mas nem todo mundo lembra, né, eu não lembro. É, porque a reencarnação está se completando, o Emmanuel vai dizer que a reencarnação se completa por volta de sete anos. É, a gente esquece. Muita coisa de criança a gente não lembra, não. Aí tem gente que diz, ah, eu não lembro, por isso que eu não aceito a reencarnação. Sim, na sua infância você lembra alguma coisa? Não, então você não viveu aquela infância, não? Pelo contrário, é uma bênção não lembrar, não é, pessoal? Na minha família tem o caso, meu filho, até os seis anos de idade do diabo vai. As antipatias e simpatias. Hoje ele tem nove e já esqueceu. Pois é, tem aquele filho que a gente tem uma encrenca com ele, não é? Aquele irmão. E às vezes tem um amigo que a gente não tem nenhum parentesco com ele, é mais irmão nosso do que os nossos irmãos, não é? Pois não. Tem no livro dos espíritos, sobre o esquecimento do passado e sobre a revelação e sobre o futuro. A regra é que não, mas se for para um fim útil, Deus o pode revelar. Eu fiz o curso de agressão e eu soube de duas encarnações minhas. E é interessante porque eu me vi como um camponês na Inglaterra, morri decapitado, porque estava furtando alguma coisa, não sei se era galinha, gansa, um bicho pequeno assim, não aparecia para mim. E eu fui sumariamente condenado, porque a pessoa era muito rica. E aquilo me revoltou, eu fiquei preso com as mãos e morri decapitado. Tive a sensação toda da lembrança da morte, como é que é, você morre sufocado pelo próprio sangue. E, curioso porque eu fui analista do INSS e foi o emprego que eu mais gostava. Porque eu tinha a oportunidade ali de ajudar os pobres, que eram injustiçados, que muitas vezes o benefício não era concedido. Eu via lá, não, está tudo certinho, eu já digo, está aposentado, pode começar a gastar por conta. Daqui a pouco, daqui a um mês, chega a sua carteirinha, lá para o seu cartão do banco, para você retirar o dinheiro. E eu adorava, eu adorava aquele emprego, pena que o salário não era bom. Então, assim, e curiosamente, eu tenho uma facilidade muito grande para falar inglês. Nunca fiz curso de inglês. Falo fluentemente, dou palestras em inglês até. Falo melhor inglês do que espanhol, curiosamente, que é mais fácil, não é? E também, não é? Descobri por que eu fiz direito e não medicina, que era outra minha vocação, não é? Porque o que eu queria era defender aquela coisa da sede de justiça, sobretudo para os mais pobres, não é? Uma coisa que me revolta a injustiça, me deixa assim, fora do sério. Não suporto gravata, uso, mas fico ali doido para tirar, não é? Coisas curiosas, não é? Minha mãe ficou com muita depressão nessa vida. E eu vi, era mesmo a minha mãe de hoje, que tem um pouquinho de depressão, não é? Então, um bocado de informações interessantes, não é? As informações sobre o que aconteceu, então, eu não sei o que aconteceu. Essa informação foi na regressão. Foi em regressão. Agora, às vezes, tem na reunião mediúnica, a gente tem revelação. Eu soube que eu fui um pretor romano. Foi a das piores. E aí, eu fui conversar uma vez com um amigo médio, ele falou, Nazareno, eu estava me queixando que de vez em quando eu fico romântico, não é? Porque eu não digo mais que tenham depressão, eu digo que fico romântico, porque aqueles poetas, pintores, eram tudo depressivos, só que não tinham a palavra. Eles eram chamados de românticos, não é? Então, é mais otimista. Mas, de vez em quando, eu fico romântico e tal. Aí, eu fui lá conversar com esse amigo, ele, Nazareno, eu estou vendo você aqui, vestida romana, como um pretor. Você deveria agradecer muito a Deus, porque você recebe muita proteção, meu filho. Por que os espíritos amigos estão dizendo aqui, se você não tivesse começado a trabalhar no bem, hoje você estaria internado no hospital psiquiátrico. Porque você condenou muitas pessoas a torturas, a traumas psicológicos, físicos e morais. Então, você deveria agradecer, na verdade. E olha, eu reclamando de ficar romântico, que bobagem, alguns diazinhos. Então, vejam que a gente não sabe o nosso passado, mas pode ser revelado até para a gentidão, você mais ou menos, eu trabalho mais. Ainda bem que faz muito tempo. E tem um inimigo daquela época que não me perdoa. Eu vim pedindo a ele para vir como meu filho, mas ele não aceitou ainda. Eu quero, né? A melhor desobsessão que eu conheço é o esquecimento do passado. É a reencarnação. Então, vamos ter filho, pessoal. Vamos ter filho. O pessoal não quer ter filho. Nascer num lar espírita é uma benção. Você não sabe o valor, o tesouro que é isso. Por quê? Por quê? O conhecimento do espiritismo. Para evitar o suicídio, evitar abortos, evitar crimes, corrupção, sofrimento. Explicar. Eu estou doido para voltar. E nascer numa família espírita, mas o povo não divulga o espiritismo. E aí, eu estou, vou nascer, está vendo um lar protestante ou católico, não é? Mas, além da comunidade, como você falou, os grupos fechados, que agora chamam fáceis de movimento intensivo, aí temos médicos, e realmente, quando o assistido está fazendo um bancamento, aí nós vemos a vida passada. Eu sou um deles que enxerga a vida passada, fala o nome, fala a cidade, fala o país, fala o nome completo, fala tudo. E daí explica também na família quem encarnou com ele, o porquê e o porquê que ele está encarnado. Com essa idade, é tão abençoado, que aí explica para a pessoa o que ele está fazendo aqui, não quer o porquê, mas só acontece na reunião dele. É. E, em regra, a gente não revela para o assistido. Porque pode gerar mais sentimento de culpa, na pessoa ficar com transtornos, etc. Tá? Então, Pois não, senhora. Uma regressão espontânea. Ok. Sim. Vinha, assim, com alguns episódios de... Eu estava dormindo. Naquela época, eu costumava, não pensava, não era, 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 não era. Eu dormia muito frio. Se tivesse, eu estivesse calor. Gente, onde é que eu ando, né? Vamos dizer, por onde que eu estou andando dos meus sonhos? Aí, uma vez, eu acordei, assim, um tremendo, tremendo de frio, eu era casado, marido, filho, vou, vou, e você, vou, não se preocupe, porque eu já morri de frio. Nunca mais. Eu já morri de frio também, de fome. Por isso que eu gosto de comer hoje, né? Porque eu já morri de frio. E nasci lá no Ceará, para não ter perigo de ficar, passar frio. Eu acho que é um quinto, né? É. Eu estou bem consciente de que era cansado. É. A gente pode falar um pouquinho sobre regressão, mas se der tempo no final da aula, vamos só avançar aqui, tá? Tranquilo? Tranquilo até agora? Então, a oportunidade de reparar os nossos erros, de ajudar nossos amigos, nossos familiares, não é? A gente sabe que tem a escolha das provas, também diz lá, o esquecimento necessário do passado, porque a gente traz arrependimentos mórbidos, não é? Culpas paralisantes, apegos sumidos doentinhos, então é bom a gente não lembrar, não é? Aquele obsessor nosso, aquele inimigo, vem aquela criança mais linda do mundo, você fica babando ali nas filhinhas, que maravilha que é a reencarnação, não é? E a gente esquece tudo, fica tudo bem. Melhor coisa do mundo, Jesus fala, apressa-te para pagar o que deves, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, enquanto estás aqui reencarnado, vamos aproveitar, vamos ter mais filhos, pessoal, viu? Vamos ajudar, tá certo? Aliás, o Divald disse que se ele tivesse filhos, biológicos, ele queria ter uma família grande, pelo menos 12 filhos. Raul Teixeira também, eu queria 13, mas minha mulher não topou, só topou 4. E a gente tinha algum compromisso nessa área, a gente não estava conseguindo engravidar. Mas depois a gente começou a trabalhar muito no bem, eu ajudando o Movimento Brasil Sem Aborto, dando palestra sobre aborto, quando a gente entrou, começou a ajudar mais crianças, não é? Em algumas instituições, e eu disse a ela, Fernanda, a gente tem que fazer mais alguma coisa, você só vem na comunhão da PASSE na quarta-feira, isso é muito pouco, eu tenho que trabalhar nessa área. Aí a gente entrou no Instituto Vida Bezerra de Menezes, lá no Areal Águas Claras, uma casa dedicada a ajudar mães carentes, tem um programa chamado Promater lá, e Defesa da Vida também, contra o aborto. Aí a gente foi participar, um mês que a gente frequentou, um mês, o presidente chamou logo a gente para a reunião mediúnica, ela não queria ir, ele convidou. O mês seguinte, a gente tinha feito fertilização in vitro, tinha feito inseminação artificial, nada dava certo, tratamento espiritual tudo, um mês de trabalho no bem, nessa casa, ela engravidou naturalmente. E está aí a Lívia, a nossa casa, a maior alegria do mundo, vai fazer três meses, daqui a três dias, quatro dias, dia 18. Então vamos lá. Algumas religiões e doutrinas que acreditam em reencarnação, olha quantas coisas, quanta gente boa, a gente vai trazer aqui, que acreditam em reencarnação. Então alguns defendem o cristianismo primitivo, o bramanismo, isso aqui está errado, o bramanismo virou hinduísmo, isso aqui está errado. Mas o confucionismo também acredita. Budismo, a própria cabala, os judeus acreditam em reencarnação. Eles falam, mas por que você não fala? Não, a gente não discute, o que está na Torá, a gente não discute. candomblé, caudaísmo, o core energéticos, que é um trabalho psicológico, esoterismo, espiritualismo em geral, espiritismo, agnose, o hinduísmo, já está repetido, igreja católica liberal alemã, que não aceitou o dogma da infabilidade papal, igreja cristã essencial, igreja de Swedenborg, messiânica, igreja unida do Canadá, islamismo esotérico, alguns, isso é coisa do Zé Rechaves, eu não sei, tem que ver, verificar direitinho, ele fala que nessas duas suras do Corão, o certo é dizer Corão, tá pessoal? O Corão, porque ao significa o, então se você falar ao Corão, não fala o ao Corão, fala só ao Corão, então o Corão, tá? Mas falar, ninguém vai perceber não. jainismo, jainismo, o judaísmo esotérico, legião da boa vontade, marraísmo, martinismo, o perforco, de Eva Perrá, que é um trabalho de autoconhecimento muito interessante, não é espírita, mas é reencarnacionista, Rosa Cruz, Santo Daime, Seixonoê, Siquismo, Sufismo, Taoísmo, Teosofia, Umbanda, Xamanismo, algumas tribos, acredito na reencarnação, Shintoísmo, pessoal do Yoga, Zen Budismo, Zoroastrismo, e alguns vultos, não é? Então, líderes religiosos, Jesus, Buda, Confúcio, Dalai Lama, são vários, eles são a reencarnação de vários Lamas, Swedenborg, Chico Xavier, Krishna, Lao Tse, Lena Blavatsky, Manikeu, Masaharu, Taniguchi, do Seixonoê, Meishu Sama, Mohandas Karamshan, Danganji, Patanjali, que é o compilador do Yoga, porque o Yoga, na verdade, é uma revelação mediúnica, de Krishna, Rudolf Steiner, da antroposofia, Sátia Saibaba, alguns gênios da humanidade, defende José Rechaves, não tenho como asseverar todos, Cícero, Eurípides, Galeno, Hermes Trimegisto, Hipócrates, Jâmblico, Júlio César, Júlio César acreditava que ele era Alexandre, o grande da Macedônia, e ele, e ele, e ele, foi também, ele foi também, Napoleão Bonaparte, porque, na verdade, pessoal, as provas tendem a se repetir, esse negócio que você foi rico numa encarnação, você vai nascer pobre no outro, isso não faz sentido, porque tem muitos poucos ricos no planeta, se fosse todo rico nascer pobre, e todo pobre nascer rico, ficava invertendo, não era? tinha que ser meio a meio, não é assim, então, se você falhou na prova da riqueza, o que é que vai acontecer? As provas tendem a se repetir, vai nascer numa família rica de novo, para ver se você não vai errar de novo, a gente tem parado na pobreza, tá? Então, vamos lá, Caleu Gibran, Leonardo da Vinci, Ovidio, Paracelso, Platão, Pitágoras, Pitágoras foi quem trouxe, a reencarnação para o Ocidente, Ocidente, modo de dizer que não é Ocidente, não é Oriente Médio, Próclio, Sócrates, Teres de Sirius, Virgílio, Napoleão Bonaparte, ah, ele também se acreditava a Carlos Magno, olha quantas encarnações, Júlio César e Napoleão Bonaparte, tinha uma missão muito importante, inclusive com Kardec, relata Humberto de Campos, Arthur Conan Doyle, que criou Sherlock Holmes, Balzac, Bernard Shaw, Benjamin Franklin, inclusive, no túmulo dele, está lá, aqui já, Benjamin Franklin, que voltará mais tarde, em uma nova edição, revisada e ampliada, é uma coisa desse tipo assim. Campanella, Dante Alighieri, Emerson, Frederico Grande, Goethe, Giordano Bruno, Gurdjieff, que é o pai da psicologia transpessoal, fez pesquisa com LSD na época, nos estados ampliados ou alterados de consciência, Toró, John Milton, Leibniz, Leão Tolstói, Lessing, Vitor Hugo, que se tornou, inclusive, defensor do espiritismo, Voltaire, Shakespeare, o maior gênero da dramaturgia, Bezerra de Menezes, Kardec, Camille Framarion, Gabriel Delany, Hermínio Miranda, Leão Denis, Russell Wallace, que era espírita e contemporâneo de Charles Darwin, descobriu a teoria da evolução das espécies junto com Darwin, mas como Darwin tinha escrito um livro, e ele só um artigo, ele combinou que Darwin queria apresentar, no mesmo congresso que ele participou, a tese da evolução das espécies, William Crookes também, cientista inglês, químico e físico, descobridor do talho, o elemento talho, na matéria radiante, que fez pesquisas com materialização de espíritos, o espírito Kate King, pela médium Florence Cook, tem livros publicados, ele foi contratado para desmascarar o espiritismo, e depois de muito tempo de pesquisa, ele vai dizer, meus amigos, o espiritismo é um fato, por isso o nome do livro chama-se Fatos Espíritas, recados da nossa querida Vera, tá bom? Vamos ver mais gente boa aqui, então o doutor Ian Stevenson é o mais famoso, ele já desencarnou na Universidade de Virginia, doutor Albert de Rochas, na França, o Brian Weiss, Bruce Goldberg, ficou repetido, Stanislav Grof, Ramendra Znath Barneji, na Índia, ele pesquisou milhares de casos, o Hernani Guimarães Andrade, aqui no Brasil, e tem o livro, com oito casos, bem caracterizados de reencarnação, inclusive com marcas de nascença, Joel Whitten, Ken Wilber, Maurice Netherton, e Edith Fiori, foram eles que pesquisaram, fazendo regressão intrauterina, e começaram a acessar vidas passadas, e daí surgiu a terapia de regressão a vivências passadas, tá? Que não é uma panacea, não é um remédio para todos os males, tem que ser muito bem indicada, só serve para alguns casos muito específicos, e tem contraindicações, tem efeitos adversos, tá? Tem pessoas que não podem fazer, e tem muita gente fazendo aí, de maneira leviana, então, muito cuidado, tá? Só realmente se for para um fim terapêutico, se for uma síndrome do pânico, que você não consegue tratar, se for uma fobia, que você não consegue explicar, alguns casos de depressão, pode ser beneficiado, mas com um bom profissional, alguém incapacitado, tá certo? Roger Wuger, foi com ele que eu fiz o curso, já desencarnou, ele é psicólogo junguiano, inglês, Rosier, Rudiger Dahlk, Thor, Deflasen, esses livros deles são maravilhosos, um livro chamado A Doença como o Caminho, é autoconhecimento através das enfermidades do corpo, muito legal, a doutora Edith Fiori, Elizabeth Kluber-Ross, Ellen Vaubar, essa Ellen Vaubar, tem mais de 500 casos de reencarnação que ela pesquisou, ela fazia reencarnação inclusive em grupo, regressão em grupo. Alexandre Dumas, Erikson, Eva Perracos, John Perracos, Ellen Vaubar já ficou, quem ficou falar repetido, Paul Lecoe, Patrick Drou, Richard Wagner, Salvador Dali, Schopenhauer, Thomas Edds, repetiu, Trigueirinho, Walt Whitman, Henry Ford, William James, Apolão de Tiana, Arcebis Luiz, Ariel, que era fundador do arianismo, Ariel defendia que Jesus era um homem, e a tese dele foi vencida, e a igreja passou a partir de 325 a dizer que Jesus era Deus, que ele tinha a natureza divina, tá? A gente sabe que ele era um super homem, mas não era Deus, ele sempre falou em 41 passagens que ele era filho de Deus, que ele não fazia a vontade dele, mas a do pai. Quando a mãe de Zebedeus, de mulher de Zebedeus, mãe de João e Tiago pedem que os dois filhos dele sentem a sua direita e a sua esquerda, o que é que ele vai dizer? Mulher, tu não sabes o que pedes, não cabe a mim escolher quem vai sentar a minha direita ou a minha esquerda, mas é o meu pai que está no céu. Sempre falou que ele não era Deus, e as pessoas, como ele foi tão grande, a gente até reconhece isso, querem dizer que Jesus é o próprio Deus, porque tem duas ou três passagens no evangelho de João, que é o mais esotérico de todos, falando, o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, é pronto, Jesus é Deus, mas aí é outro assunto, outra discussão. Cardel de Cusa, Cardel Messier, Carlos Torres Pastorino, o Minuto de Sabedoria, e ele também tem um livro chamado Sabedores do Evangelho. Ele foi professor de grego aqui na UNB, teólogo, conheceu o Papa, ele era católico, se tornou espírita, e ele vai trazer na tradução dele do grego, do Novo Testamento, dizendo o seguinte, do Evangelhos, aliás, ele vai dizer que a palavra, quando tem, no grego, quando tem, quando se quer dizer, artigo definido, o, a, ele coloca a preposição no grego, e quando é um artigo indefinido, um, algum, eles não colocam a preposição, e ele vai dizer que em doze passagens, que está traduzido como, o Espírito Santo, a tradução do grego adequada é, um Espírito Santo, e não, o Espírito Santo, porque tem Espírito também, que nem ela, tão santo assim, né, então, aí, nas igrejas protestantes, tem lá, a, a irmãzinha está, está profetizando, está dando comunicação mediúnica, mas, para ele dizer que sempre quem? O Espírito Santo, se for um Espírito atrasado, é o demônio, para o católico, se aparecer um Espírito luminoso, se for um homem é Jesus, se for mulher é Nossa Senhora, então, assim, os fenômenos estão aí, de rodo, né, mas, cada um interpreta, a sua maneira. Dom Aldo Pagoto, bispo lá de Sobral, Dom Messier, Dom Passavale, Monsenhor Stanilau, Orígenes, um dos maiores teólogos da igreja, mas, essa informação é controversa, há quem diga que ele não era reencarnacionista, tá, Papa Eugênio IV, São Gregório Magno, Pastor Joe Goldsmith, Plotino, Rufino, Santo Agostinho, há questionamentos também, Santo Atanasio, São Boaventura, São Cirilo, São Clemente de Anchia e Alexandria, São Jerônimo, vamos dizer que ele era, também, reencarnacionista, até por isso que ele manteve, nas traduções, a questão da reencarnação, São Justino, Sinésio, Vasiliev, e o pastor, que ficou muito conhecido, Neemias Marien, não é lá da igreja Copacabana, no Rio de Janeiro, já desencarnou, participou de programas, inclusive, na televisão, é um dos homens que mais conhecia a Bíblia, e ele dizia, está muito claro na Bíblia, que existe a reencarnação, e era protestante, tá? Aí tem a bibliografia sugerida, eu vou mandar esses slides para vocês, esse livro é excelente, do Jaime Andrade, Espiritismo das Igrejas Reformadas, Reformadas, são os protestantes, tá? O termo geral é reformadas, porque abrange vários tipos, os calvinistas, etc. Tá joia? Nós já estamos no finalzinho, dúvidas? Esse aqui é muito legal, do Ian Stevenson, que ele publicou, o primeiro que ele publicou foi esse, é o cara cientista, ele botou 20 casos sugestivos de reencarnação, porque como cientista, não podia afirmar, propriamente, e vários outros que eu vou mandar para vocês, aí. Dúvidas? Tranquilo? Algum recado mais, Vera? Acréscimo? Roberto, alguma correção? Acréscimo? Os slides da aula de hoje, eu vou mandar pelo WhatsApp para vocês, porque é baixo da lei, é bem tranquilo, tá? Não precisaria, não precisa de discussão. A palestra também, posso mandar a palestra também, tá? Vamos lá, vamos fazer a nossa prece, vamos colocar uma poesia, para a gente terminar falando sobre reencarnação, do livro Parnasso de Alentúmulo, Hélio de Castro Alves, psicografia do nosso querido Chico, editora Federação Espírita Brasileira, e chama-se Marchemos. Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos, que nos mandam renascer, da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade, as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, e em meio dos mortos vivos, somos míseros cativos, da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita, em que o espírito se agita, na trama da evolução, oficina onde há uma presa, forja a luz, forja a grandeza, da sublime perfeição. É a gota d'água caindo, no arbusto que vai subindo, pleno de seve verdor, o fragmento do estrume, que se transforma em perfume, na corola de uma flor. A flor que terna expirando, cai ao solo fecundando, o chão duro que produz, deixando um aroma leve, na aragem que passa breve, nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão, o escopro desuscultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rúdes, em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha, de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o amor, o universo é o seu altar. Na terra, às vezes se acendem, radiosos faróis que esplendem, dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens, deixam fulgores, imagens, em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, e cujo amor à verdade, nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador, é Celine com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador, é Anchieta dominando, a ensinar catequizando, o selvagem menos feliz. É a lição da humildade, da extremosa caridade, do pobrezinho de Assis. Ó, bendito que ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia, nas fainas do evolutir, terá a aventura que anseia, nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro corra, para a frente caminhar, o amor é a luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchar. Então fica o convite de Castro Alves, vamos fazer então a nossa prece. a nossa prece.